E aí, quer aprender a fazer um bife de chorizo maravilhoso como esse? Se liga na dica desse vídeo aqui que eu vou ensinar pra vocês Vou usar um bife de chorizo da linha Gran Reserva da Swift É um corte retirado do contrafilar e cortar com dois dedos de espessura aproximadamente Se liga só no marmoreiro dessa carne, sensacional! Vou usar um espeto duplo aqui pra facilitar na hora de virar E pra temperar isso aqui vou usar um tempero, um dry hub da John Mac Que é um dry hub sensacional, simplesmente o melhor que eu provei até hoje Abusar bem do dry hub E bora mandar isso aqui pro braseiro Vamos deixar 10 minutos de um lado Aí vira, deixa mais 10 minutinhos Aí corrige mais uns 2, 3 minutos pra terminar de assar E bora deixar descansar 5 minutos no descanso E vamos cortar isso aqui pra ver como é que ficou Acertei o ponto, hein? Olha só, ficou sensacional Gente, isso aqui tá bom demais da conta Ah, se você preferir um pouco mais mal passado Tira antes Ah, quero um pouco mais bem passado Tira depois, deixa mais uns minutinhos Aí você escolhe seu ponto Isso aqui, ó Vou usar um chimichurri da BR Spice Pra combinar com esse bife de chorizo Que é sensacional Hum, gente, isso aqui com uma velha Heineken Ó, é a combinação perfeita E olha que maravilha que fica Fica muito lindo E olha que maravilha que fica